Até para comprar carro zero, tem-se que tomar alguns cuidados. Entre eles, qualquer risco forte, arranhão na pintura, recuse o carro, pois nenhuma concessionária do mundo é capaz de repintá-lo com a mesma qualidade que a fábrica. Preste atenção também na marca dos pneus. Eles podem ser de ótima qualidade, mas de marca desconhecida que vai te dar problemas mais tarde na reposição. Recuse o serviço de espelhamento, polimento, vitrificação da pintura do carro zero. Isso só se faz depois que o carro já rodou dois ou três anos. E finalmente, não deixe a concessionária instalar um acessório não homologado pela fábrica. Ela até diz que se responsabiliza pela garantia. Mas e se você estiver viajando e precisar levar o carro numa concessionária de outras cidade? Aí, a Deus garantia.